Agora, no Metrópolis. A Universidade Constitutiva passou pelo Rio de Janeiro com muito sucesso, mas aqui, em São Paulo, ela tem obras exclusivas, é isso? Sim, esta é uma delas. Este óleo, vemos um paisaje, um paisaje absolutamente árido, mineral, pintado com uma precisão fotográfica, quase. E você ganhou o prêmio de melhor diretor por os dispensáveis. Você me entende? Sim, sim, sim. Eu gosto de português. Você me lembra? Sim, eu me lembro. E eu estou aqui a segunda vez. E a primeira vez que eu me lembro... É você. Sim. Olá, boa noite. A gente recebe no nosso estúdio um dos nomes que tem inovado a viola caipira contemporânea. A sonoridade de Yassir Chediak atualiza a tradição regional em canções de sua própria autoria e em versões de clássicos do gênero. Este ano ele lança seu quarto disco, que se chama Mundo Afora. E a gente começa o programa de hoje, então, com uma música deste trabalho. Yassir está aqui para tocar Vira Mundo! Vira o mundo nos sonhos da menina. Vira o mundo, mas não me deixe ficar sem os sonhos guardados no fundo do coração. Onde a flor do seu lábio é o pólen da canção, sem o seu amor que me vire e revire faz o mundo revirar. Seu amor que me vire e revire faz o mundo revirar. Seu amor que me vire e revire faz meu mundo revirar. Virando o mundo de pernas pro ar. Virando o mundo de pernas pro ar. Vira a rosa dos ventos e me ensina. Vira o mundo, mas não me deixe ficar sem os sonhos guardados no fundo do coração. Onde a flor do seu lábio é o pólen da canção, sem o seu amor que me vire e faz o mundo revirar. Seu amor que me vire e revire faz o mundo revirar. Seu amor que me vire e revire faz meu mundo revirar. Virando o mundo de pernas pro ar. Virando o mundo de pernas pro ar. Virando o mundo de pernas pro ar. Onde a flor do seu lábio é o pólen da canção, sem o seu amor que me vire e revire faz o mundo revirar. Seu amor que me vire e revire faz o mundo revirar. Seu amor que me vire e revire faz meu mundo revirar. Virando o mundo de pernas pro ar. 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 Virando o mundo revirar. Virando o mundo de pernas pro ar. Virando o mundo de pernas pro ar. Irmão que eu venso a cada flor do létero e continuo. Yassir, cheia de ar aqui no Metropolis, por favor, venha para cá. que estará fazendo show amanhã, inclusive, no Sesc Bertioga, a partir das 21 horas. Com essa formação, com os músicos, pode apresentar, inclusive, pessoal. Bom, ali na sanfona está o André Tagliatti. Certo. No contrabaixo, o Marcelo Andrade, não, o Marcelo Meirelles. Meirelles. E o Carneiro Sândalo, na bateria. Ok. Essa formação, então, amanhã no Sesc Bertioga? Ou não? Amanhã vai ter mais um no violão. Mais um no violão. Tem mais um no violão. E você também, claro. E eu também. Não posso faltar. E assim, eu soube da sua história e é muito interessante, porque você começou criança ainda, mas fazendo violão erudito, é isso? Eu comecei a tocar violão erudito, eu estudei numa escola, no Notre Dame, lá no Rio, e nessa escola tinha um conservatório. E logo cedo eu acabei entrando para esse conservatório, comecei a estudar violão clássico, comecei logo no violão clássico com o professor de lá. E aí fui estudando, né? Depois o Almir Shediak, que era meu tio, também me deu aulas de violão e harmonia. E assim eu fui indo. Até um dia que eu descobri a viola e comecei a tocar viola e me apaixonei por um instrumento, pela sonoridade. Comecei a pesquisar muito. E tem uma coisa que é engraçada, que eu era operador de mercado financeiro nessa época. Essa eu não sabia. Pois é. Aí eu estava no banco francês trabalhando, né? Naquela loucura total. E um dia eu estava lá, eu morava no Rio, eu estava lá andando na frente do Teatro Municipal do Rio, porque o banco era bem ali. E na frente do Teatro Municipal tinha uns caras que vendiam vinil. E eu sempre gostei muito de vinil, gosto até hoje. E aí tinha um cara com uma coleção do Tião Carreiro. Eu falei, eu quero essa coleção inteira. Quanto é? Ele é tanto. Eu falei, puxa... Você conhecia já o Tião Carreiro? Conhecia. Já. Conhecia porque eu tive uma infância também entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Meu avô morava em Minas e eu gostava de escutar aquelas modas de viola no rádio e tal. E aí eu comprei a coleção. E... Se apaixonou? É. A gente tem um VT aqui, porque aí mostra exatamente essa sua transição, ou seja, o seu conhecimento da música erudita, porque você toca bar, inclusive, se a gente não estiver aqui para rodar, e toca bar, mas na viola. Fácil, toco na viola, toco violão também. Exatamente. Só que fica uma sonoridade incrível tocado na viola. Vamos ouvir só um trechinho? Você já tinha tocado. É. Esse vídeo foi um show que eu fiz bem acústico, então eu faço um pedacinho do Jesus, a alegria dos homens, e já caio para um baião meu mesmo. Ali já estava para o baião? Já estava para o baião. Porque o bai, na verdade, se você... A viola caipira é o violão medieval. E nessa época, essas músicas eram tocadas no violão medieval, né? O violão cordas duplas, virruela, essas coisas todas. A viola, ela permaneceu no Brasil naquela estrutura do violão medieval. Sim. É, a viola é um violão medieval. Só que a viola no Brasil, dependendo do lugar, ela tem um sotaque diferente, vamos dizer assim. Tem. Você que nasceu no Rio de Janeiro e se criou em Minas Gerais, tem um jeito diferente de tocar, então? É, eu sou meio misturado, né? Eu sou mundo moderno. É. Porque o meu pai é mineiro. A minha mãe nasceu no Ceará. E eu nasci no Rio de Janeiro. Eu sou um carioca da gema do ovo da galinha caipira. Então, o mar tem uma... O mar tem influência. Tem influência na sua viola. O meu segundo disco chama Viola e o Mar, que eu fiz um trabalho que eu busquei esses ritmos da beira do mar, que tem litoral de São Paulo até o Nordeste, então faz muita coisa, tem essas coisas todas. E fala das coisas, porque tem uma música que fala... Não conto de areia, encontrei dandá, de um clarão na praia, brilho ordandá, dandá é manjar, né? Então, a lenda, só que na viola, né? O Sérgio Reis, inclusive, faz uma participação especial nesse seu novo disco, não é? Faz, no novo ele faz... Eu fiz uma música para o Sérgio, porque eu gosto muito, nós somos vizinhos. E aí, pode falar, pode falar. E aí, eu fiz um diálogo entre um violeiro jovem, que não sabe para onde vai, e um violeiro mais velho, que está cansado de ir. E aí, os dois, quando se juntam, o velho, não, vai, vem comigo que você não sabe para onde eu te levo. Então, e acho que é bem por aí. O mundo tem que ser assim, né? Uma mão leva a outra, né? O mundo é a continuidade eterna, né? E além das composições de sua autoria, você toca os clássicos, né? Temos. Como essa que você vai tocar para a gente, agora, inclusive, que é... Amanheceu, peguei a viola. Amanheceu, peguei a viola. Você vai tocar amanhã no show também? Vou, ela abre o show. Abre o show? Abre o show. Posso ir lá? Ia ser brigadão. Muito obrigado. Posso dar um recadinho para todo mundo? Por favor. Curtir minha página no Facebook, no site violacaipira.com.br. O site é ótimo, aliás. Violacaipira.com.br. Vou tocar violacaipira.com.br. Beleza, obrigado. Obrigado, então, obrigado, pessoal, pela participação de vocês. Vamos lá, então. E assiste a diáquia no Metrópolis. E a sua viola. E a sua viola. E a sua viola. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Sou cantador e tudo nesse mundo vale pra que eu cante e possa praticar A minha arte, sabatei as cordas, esse povo gosta de me ouvir cantar Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Ao meio-dia eu tava em Mato Grosso do Sul ou do Norte, eu não sei explicar Só sei dizer que foi de tardezinho, eu já tava cantando em Belém do Pará Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Em Porto Alegre um tal de coronel pediu que eu musicasse os versos que ele fez Para uma China que pela poesia nem lá em Pequim se vê tanta altivez Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Parei em Minas pra trocar as cordas e segui direto para o Ceará E no caminho eu fui pensando em mim dessa grande aventura de poder cantar Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Chegou a noite e me pegou cantando no bailão lá no norte do Paraná Cai pra frente e ninguém mais se espante, o resto da dor nada eu não posso contar Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Na segunda da semana que vem, vai ser inaugurada a Fundação Louis Vuitton em Paris, que irá abrigar um museu de arte contemporânea. As formas lembram velas de navio feitas de vidro e o projeto é assinado pelo badalado arquiteto americano Frank Gehry. Veja então algumas imagens que a gente volta daqui a pouco. E depois de receber quase um milhão de visitantes no Rio de Janeiro, a mostra do espanhol Salvador Dalí chega a São Paulo. São mais de 200 obras, entre pinturas, desenhos, fotografias, vídeos e documentos. Algumas peças vieram exclusivamente para a exposição no Instituto Tomiotaki. Você fala no catálogo, no texto do catálogo, que o Dalí fazia uma arte total. O que seria isso? Porque ele queria ser como os artistas do Renascimento, que dominavam todos os âmbitos do saber. Por tanto, devemos considerar a Dalí não só pintor, mas também dibujante, ilustrador, cineasta, escritor. E, bueno, Dalí como personagem, também. Ele cria um personagem que é uma obra mais de sua trajetória. Uma das propostas dessa retrospectiva é mostrar que o Dalí não era só um pintor surrealista. Essa sala, por exemplo, mostra a estreita relação que ele tinha com a literatura, por meio das ilustrações de classes como Alice no País das Maravilhas, O Velho Mar e Fausto. A gente está na sala que mostra o início da carreira do Dalí, Montse. É importante mostrar essa fase do pintor? É clave mostrar essa fase, porque vemos como Dalí recorre diversos estilos, desde o impressionismo, o cubismo, a bascula entre tradição e vanguardia, para chegar a um estilo que ele vai definir, que vai ser o surrealismo. Montse, estamos na sala do surrealismo, né? Que representa essa fase, talvez a mais importante do Dalí. Qual quadro você destacaria para a gente? Podemos começar por este quadro, que é do ano 29, um ano muito importante para Dalí, porque entra no grupo surrealista, presenta a sua primeira exposição individual em París, e começa as colaborações com Luís Buñuel, e, sobretudo, conhece a Gala. Então, se titula Monumento Imperial à Mujer Niña. A Mujer Niña é Gala. Você citou a Gala, e a Gala tem uma importância, né? Muita importância na obra do Dalí. Isso está representado na retrospectiva? Sim, sim, Gala vai aparecendo, porque, depois de sua irmã, é sua única modelo e musa, e é fundamental também Gala para entender o próprio Salvador Dalí. Essa retrospectiva passou pelo Rio de Janeiro com muito sucesso, mas aqui em São Paulo ela tem obras exclusivas, é isso? Sim, esta é uma delas, este óleo. Vemos um paisagem, um paisagem absolutamente árido, mineral, pintado com uma precisão fotográfica, quase. Em estes momentos, Dalí está falando de fotografia hecha a mano, e este niño, vestido de marinero, está contemplando este espectro, que seria o deseo, o deseo sexual, mas também a sexualidade, o timor que provoca. Agora a gente vai conhecer uma instalação do Dalí de 1938, chamada O Rosto de Meio Oeste, utilizado como apartamento. A gente vai entender o porquê deste título. Vamos lá. Bom, basta entrar na sala para perceber, para reconhecer o rosto da atriz Meio Oeste. Ao fundo, os dois quadros seriam os olhos, no meio, a lareira seria o nariz, e aqui onde eu estou sentado, a boca. A gente traz, primeiro, para mostrar o que é o movimento surrealista, o que é o surrealismo, para o pessoal do Brasil conhecer um pouquinho. Depois, porque isso é importante, porque começa a mostrar as coisas, não só aquelas coisas objetivas, mostram também as coisas subjetivas, tá certo? O inconsciente, o sonho, né? Todas essas coisas aí acabam aparecendo na obra de um cara como Dalí, né? E depois de cinco anos com um roteiro nas mãos, negociando a realização de um filme, diretor alemão sequestra o produtor. Parece manchete policial, mas essa é a história do filme O Cuco e o Burro, que está na Mostra de Cinema de São Paulo. Eu conversei com o diretor, que já foi premiado em outra edição do evento. Eu acho que eu conheço você. Em 2009, você estava aqui na Mostra e você ganhou o prêmio de melhor diretor por Os Dispensáveis. Você me entende? Sim, 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 sim. Eu gosto de Português. Você lembra? Sim, eu lembro. E eu sou a segunda vez aqui, e a primeira vez que eu lembro, é você. Sim. Foi uma surpresa para você naquela época? Para ser o melhor actor e o melhor diretor, foi uma grande surpresa. Eu assisti outros filmes e pensei, oh, Andréas, todas as filmes são melhor do que você. E aí Renata e Leon disseram, Andréas, você ganhou o prêmio. E eu disse, ok. Telle-me agora sobre o novo filme. Um breve sinapsis. O Cuckoo e o Donquê é uma história sobre a difícil maneira de financiar um filme. Todas as pessoas, que querem perceber seu próprio filme, têm o mesmo problema. Um breve, um jovem autor kidnápto um jovem producer e disseram, você tem que perceber meu filme. Você também tem que ter um produtor? Não, ainda não. Mas ele tem a intenção. Não, realmente. O ideia de que ter um filme é muito difícil. É muito difícil de ter um produtor é muito difícil. É muito difícil. É muito melhor. Esse tipo de língua metal sobre filmes, às vezes é difícil escrever um escritório, ter seu escritório aprovado, porque você trabalha na televisão também, não é? Sim, eu trabalho na televisão como actor. Como actor? Sim, como actor, não como director. Nunca, nunca, nunca. Mas eu gosto de perceber que filmes são politicamente incorrectas. Eu acho que isso é interessante para mim, e você pode dizer que é um escritório e outros dizem que é muito bom, e isso é bom para mim. Mas uma operação, uma comédia romântica, isso não é meu jeito. Eu não quero dar esperança, mas eu acho que o seu filme é bom para você voltar e receber algo aqui. Obrigada. O filme é muito bom, hein? Veja na mostra porque vale a pena. E o artista Alexandre D'Angeli realiza uma performance no centro de São Paulo até sexta-feira. Em 436, ele irá montar 436 máscaras de papel com nomes de pessoas assassinadas pela ditadura militar. A performance acontece em frente ao memorial da Resistência, onde Alexandre confeccionará as máscaras com auxílio do público. Então veja algumas imagens que o Metrópolis volta após o intervalo. Música E aí O Teatro Municipal está com dois clássicos em cartaz até a próxima quarta-feira. As óperas Cavaleria Russicana, de Pietro Mascagni e Ipagliati, de Ruggero Leoncavalo. Então, a gente encerra o programa de hoje com alguns trechos destas montagens. Uma boa noite e até amanhã. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL